As costas do camelo. Os olhos vítreos do fatigado leitor, ao pousar por um segundo no título acima, julgarão que o mesmo seja meramente metafórico. As histórias acerca de taças e lábios, da moeda falsa ou da vassoura nova, raramente tem algo a ver com taças ou lábios, ou com moedas ou vassouras. Esta história constitui a exceção. Partindo do pescoço, seguiremos em direção à cauda. Desejo apresentar-lhe o Sr. Perry Parkhurst, 28 anos, advogado, natural de Toledo, Ohio. Perry tem belos dentes, um diploma de Harvard e reparte os cabelos no meio. O leitor já o conheceu antes, em Cleveland, Porton, St. Paul, Indianapolis, Kansas City e assim por diante. Os Baker Brothers, de Nova York, fazem uma pausa em sua viagem semianual pelo Oeste a fim de vesti-lo. Despacha-lhe diligentemente um jovem, cada três meses. A fim de verificar se ele tem em seus sapatos o número correto de furos para passar os cadastros. Gostei agora um carro esporte nacional. Terá um carro esporte francês, se viver o suficiente. E, sem dúvida, um tanque de guerra chinês, se isso ficar na moda. Parece o anúncio do jovem esfregar linimento no peito colorido pelo pôr do sol. E que vai de dois em dois anos para o leste, a fim de participar da reunião anual de seus companheiros de classe. Gente, a dica de livro de hoje é esta aqui. Seis contos da era do jazz e outras histórias do escritor Francis Scott Fitzgerald. Eu sou o Diego Miranda e estou muito feliz de ter vocês por aqui. Bem-vindos, bem-vindas ao canal Invest. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações na primeira opção toda, está bom? Esse tipo de vídeo sai sempre aos sábados. Então, você que está chegando agora, que está inscrito ou que está se inscrevendo nesse momento, apertou lá o botão inscrever-se e ativou as notificações, a um dia, a uma semana, a um mês, maratone os vídeos do canal. Porque, no momento da gravação desse vídeo, o canal ultrapassou, na verdade, 8 mil visualizações. E vou jogar real para vocês, o canal precisa de 4 mil horas de visualizações para chegar à monetização. Então, você, recém-inscrito, recém-inscrita, e muita gente se inscreve todos os dias aqui no canal, dedique meia hora do seu tempo. Você tem lá o dia inteiro? Meia hora só. Vá na playlist desse tipo de vídeo, que é de resenha de livros, que tem quase 20 vídeos. Você vai gastar bem mais se meia hora, é claro. Ou vá na playlist de resenha de filmes, no Minutos Filosóficos, no quadro de conversas, que é bem bacana, que dá mais tempo de exibição para o vídeo. Maratônico, você vai ajudar essa grande equipe do canal Universo, que é responsável pela criação, roteirização, edição e divulgação do canal, formado por esta pessoinha que vos fala. Gente, antes de falar sobre esse livro muito legal aqui, Seis Contos da Era do Jazz e Outras Histórias do Grande Fitzgerald, vamos falar sobre o menino Francis Scott Fitzgerald. Nasceu em 1896, viveu até 1940. Uma vida relativamente breve, mas eu garanto que foi bem intenso, especialmente nos anos 20, nos anos 30. E o menino Francis, ele é de uma família relativamente rica, aristocrática ali. E digamos que ele teve uma infância também relativamente difícil, porque, muito embora tenha sido de uma família aristocrática, essa família estava em decadência, estava tentando mostrar as aparências ali, embora não tinham tantas posses como no fim do século XIX. E aí esse menino não era muito notável, foi para a universidade, não tinha boas notas, era um estudante bem mediano, acadêmico, mas o lado artístico sempre avutava. Ele participava do clube de teatro, se destacava nas letras e tal, e a vontade de ser escritor sempre esteve presente ao longo da universidade. E aí ele começa a escrever suas primeiras crônicas, seus contos, até que em 1920 ele escreve a primeira obra, e é um sucesso total. A obra é do lado do paraíso, se eu não me engano. Espera, deixa eu conferir para vocês. Este lado do paraíso, sem edição, hein? Em 1920, e na época ele já tinha um envolvimento com a Zelda, se eu não me engano já era casada, então foi um sucesso total de vendas essa obra. E muito embora o Fitzgerald seja conhecido por ser o romancista, o grande Gatsby, a sua grande obra, o grande sucesso, ele na verdade, durante a vida dele, arrecadou muita grana mesmo, principalmente nos anos 20 e 30, com seus contos e crônicas. E aí publicou mais de uma centena de contos, inclusive os contos que estão aqui reunidos nesta obra. E as principais obras dele, junto com o grande Gatsby, tem também esta aí, este lado do paraíso, o Suave e a Noite, os Belos e os Malditos, o Último, o Magnata e tantas outras. O Fitzgerald, já ainda em vida, nos anos 30, 40, tinha um relacionamento com o mundo da cinematografia, com o cinema. Então até que este casal, o Scott e a Zelda, é um casal cinematográfico. Era um casal que representava bem aqueles anos dourados, dos anos 20 nos Estados Unidos, da Paris, dos anos 20 também, porque eles encarnavam toda a intelectualidade, aquela vivacidade, energia e euforia daquele período que o Scott Fitzgerald vai chamar de Era do Jazz. Se vocês buscarem aí, vão achar um filme bem bacana nos últimos anos, em que este casal está presente aí, que é o Meia Noite em Paris. E está presente lá também um outro grande escritor norte-americano, que para mim, os que eu conheço até aqui, é o melhor, que é o Ernest Higway. Este é fantástico. Sobre a história, seis contos da Era do Jazz e outras histórias. Aqui são nove histórias, na verdade. E eu confesso que esses seis contos aqui representam muito bem o espírito da época ali, dos anos 20, da Paris dos anos 20, especialmente dos Estados Unidos dos anos 20, de uma classe burguesa que estava aproveitando os frutos do desenvolvimento capitalista naquele período, em festas, em luxúrias, aquela coisa toda, euforia, mas também tem histórias bem tristes aqui, que demonstram angústia e as contradições daquele período em alguns personagens. E é claro, como está na faixa aqui, são seis contos da Era do Jazz e incluem o conto que inspirou o filme O Curioso e Casas, de Benjamin Button. E tem o filme também, O Grande Gatsby, estrelado por Leonardo DiCaprio, para vocês verem como é uma relação muito próxima entre essas obras do Fitzgerald e o cinema. O conto O Curioso e Casas, de Benjamin Button, é fantástico, é fantástico. Esse conto e esse livro aqui já foi lido aqui no canal, num vídeo de agradecimento aos dois mil inscritos, era para ter sido online, vou deixar nos cards aí para vocês conferirem. E é fantástico, né, cara? Diferentemente das outras histórias, dos outros contos que tem aqui, que eu confesso que são bem datados, embora sejam bem inscritos, essas histórias sejam bem cativantes, dá para perceber bem aqui nessas histórias que se trata dos anos 20, Estados Unidos e Europa também. Mas na história do Benjamin Button, é uma história realmente que, assim como o personagem principal, que dá nome à história, só rejuvenesce, né? Nós estamos aí no século XXI, já cem anos depois da publicação desses textos, mais ou menos cem anos, e ainda é lembrar dessa história. Acho que é bem isso. A dica de livro de hoje é essa, livrinho 6 contos da Era do Jazz e outras histórias do Scott Fitzgerald. Uma curiosidade é que eu comprei esse livro há mais de dois anos e ele ainda é cheiroso. Uma informação extremamente relevante. Gente, não esqueça de deixar o seu like, tá bom? Ajuda demais. Comentem aí se vocês já leram alguma obra do Scott Fitzgerald. E se você chegou até o fim deste vídeo, comentem aí. Beija-me button. Deixa aí nos comentários. Beija-me button se você chegou até essa parte do vídeo. Ajude o canal a monetizar muito em breve aí. Se você maratonar e dedicar meia horinha do seu tempo, eu garanto que as pessoas que têm se inscrito aqui no canal vão contribuir pra isso. Valeu!